Você me deixou triste Vai pagar o mal, quem me fez É mesmo me deixar Meu anjo, me diz qual o planeta que você está Meu anjo, eu dou a mão do mundo pra me entregar Já fiz um zumbum, zumbum, no cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Eu vou procurar um amor melhor pra mim Juro eu não consegui, eu vou Piranha também ama, piranha também chora Piranha também sabe se você vai embora Piranha também ama, piranha também chora Piranha também sabe se você ignora Eu não espero o carnaval chegar pra ser batia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra ser batia Sou todo dia, sou todo dia E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Ande Babar Existos